Bom dia pessoal, estamos aqui em mais uma obra, essa casa aqui, o que fiz dentro da fundação aí agora só está faltando o telhado, mas eu que fiz dentro do início mas nem é a casa que eu quero mostrar não, eu quero mostrar para vocês aqui um muro que eu estou fazendo aqui de broco, broco à vista vou passar para vocês aqui, a obra como é que está sendo feita, mais uma obra aí aí pessoal, o andamento da obra aí não está ficando perfeito, perfeito porque perfeito mesmo só Deus, mas estamos chegando próximo da perfeição só que também o broco em si não ajuda, porque não é um broco industrial para broco à vista tem que ser broco industrial, esse broco feito em casa dificilmente a forma, fica certinho, aí tem sempre uma torturazinha mas está ficando bom aqui, está ficando bom, se o broco fosse um broco industrial o serviço chegaria aí quase uns 90% de perfeição é um muro longo né, são 30 metros de comprimento desse lado aqui, terreno é 12 por 30 as coluna aí eu botei em distância de 2 metros de uma para outra, eu não gosto de trabalhar com coluna muito distante do muro, o máximo seria isso aí, uns 2,2 e 20 no máximo de distância aqui ó, que dá para ver o alinhamento do muro você baixa aqui assim, se quiser ver que está torto é aqui que dá para perceber é isso aí pessoal se inscreve aí no meu canal compartilhe meus vídeos aí dá um like aí, ajuda a divulgar o meu trabalho e ajuda também né o canal a crescer aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.